Misturei geleia na massa de bolo, ficou incrível! Uma delícia de bolo, uma ótima opção para o café da tarde. Todos na sua casa vão gostar. Bati 4 claras em neve, deixei elas bem firme e reservei. Meu nome é Anete e você? Já deixa nos comentários sua cidade e estado para poder te cumprimentar, mandar aquele abraço especial e saber até onde vão as nossas receitas. Depois de ter batido as claras em neve, reservei e adicionei meia xícara de açúcar na batedeira com 4 gemas e meia xícara de óleo. E bati muito bem até dissolver todo o açúcar. Você pode misturar os ingredientes manualmente sem problema, também dá certo. E então acrescentei 80 ml de leite, misturando tudo novamente. O abraço especial de hoje vai para Ione Yamato, São Paulo, Zona Norte. Comentou e curtiu o nosso vídeo? Um grande abraço Ione, que Deus te abençoe sempre! Preparo 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó e 1 pitada de sal, peneirando tudo muito bem e depois adicionando aos poucos na massa, até incorporar todos os ingredientes secos. Para você continuar recebendo nossas receitas todos os dias, precisa interagir com o nosso vídeo. Então comenta, curte, compartilha, marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita, porque receita boa é receita compartilhada. Fui acrescentando os ingredientes secos, misturando aos poucos até incorporar completamente. Depois, em uma outra travessa, coloquei a massa e misturei as claras que estavam reservadas. Misturei levemente. Por fim, também adicionei um ingrediente especial à massa, que foi a geleia de abóbora com coco. Coloquei aos pouquinhos, misturei levemente e então, com a forma que estava preparada, untada com margarina e farinha de trigo, eu adicionei a massa à massa e levei ao forno, que estava pré-aquecido a 180 graus. Deixei lá por cerca de 40 a 50 minutos, assando esse bolo. Quando terminou de assar, retirei do forno e deixei esfriar um pouco para desenformar. E está pronto nossa deliciosa combinação. Ficou com um sabor incrível. Vocês precisam fazer. É uma delícia. Eu vou e volto em um próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.